Eu sei que alguns torcedores, principalmente do Palmeiras, eu já senti um certo ressentimento em relação a você, pelo fato de você não esconder. Você tem uma frase muito boa que eu também uso para mim, que é, quando me perguntam o meu time, eu respondo, mas eu não fico falando toda hora, não precisa mentir. Eu não falo nunca o meu time, a não ser quando é relevante, ou seja, toda vez que alguém me pergunta. Nesse caso, eu exerço a primeira missão da minha produção, dou a informação certa. Exatamente, é isso, eu também não tenho problema, enfim. Mas, e aí parece que alguns torcedores do Palmeiras te cobram como se você tivesse que defender o clube incondicionalmente, mesmo que você não acredite naquilo que eles querem. O caso, acho que o mais clássico é a questão da Copa Rio. Então, como que isso te pega, pelo fato de você ser um torcedor do Palmeiras antes de qualquer coisa, quando era criança e tal, esse tipo de rejeição, digamos assim, ainda que muitos gostem e te admirem, claro. Eu acho que faz falta de entendimento do que é a profissão. É como se você descobrasse de um médico, que o médico, quando descobre que você tem um câncer, dissesse, venha cá, meu amigo, olha, eu não vou te dar essa notícia. Não, o médico vai virar para o cara e vai dizer, você tem câncer. Aí o cara vai ficar bravo porque o cara disse que ele tem câncer. Não, ele tem um câncer. Sim. O primeiro caminho é você curar e você entender. A Copa Rio foi um torneio extremamente... Sabe que eu mudei até a minha resposta recentemente, né? Eu digo assim, o Palmeiras tem o Mundial? Não, o Palmeiras ganhou a Copa Rio, que era um torneio extremamente importante, jogando com o Fábio Salvador e o Juvenal. Eu acho ótima a sua resposta. Jogando com o Fábio Salvador e o Juvenal, Túlio Luiz Viridema, Liminha, Ponceleão Lima, Jair Rodrigues. Seu time foi campeão do mundo, jogando com qual escalação? Dida... Enfim, já falei meu time, mas é... Como é que jogava? Índio, Adilson, Fábio Luciano, enfim. Mas esse no primeiro, né? Eu tenho dois. Em 2012. Em 2012 com o Cássio, o Alessandro. Mas eu acho isso muito importante, porque justamente nesse debate do Palmeiras, se é Mundial ou se não é, eu sentia sempre essa falta de... Tá, vocês acham que o campeonato é grande, legal, o campeonato é muito importante, mas quem fez o gol? Como é que foi, sabe? Tipo, nunca se valorizou quem realmente eram os heróis da conquista, né? Era sempre uma coisa por chancela de clubismo pra querer dizer, né? Mas as pessoas também dizem assim, ah, não, o Palmeiras só começou a reclamar do Mundial de Clubes quando ele foi campeão. Não é verdade. Eu fui na sala de troféu do Palmeiras em 86 e me levavam lá pra ver a taça da Copa Rio. Eu só nunca entendia a Copa Rio, os caras falaram, ah, o Mundial de Clubes. Beleza. É que é o Mundial de Clubes para o Brasil. O problema é que se você for na Itália falar com o torcedor da Juventus, então, ah, amigão, ganhei o Mundial de Clubes de vocês lá em 51. Eu falo, o quê? Então, igual o Overhampton dizer que foi campeão do mundo em 54. E os ingleses disseram, campeão do mundo, coisa nenhuma, os franceses, campeão do mundo, coisa nenhuma, vão criar a Copa dos Campeões da Europa. E o título do Atlético de 37? Ah, eu não queria que estivesse unificado. Vamos lá. Eu acho que isso aqui é importante. Também estou falando muita bobagem, cara. Porque assim, ah, porque um dia o cara acordou e resolveu o que ia fazer. Não foi. Teve dois, três anos de debate. Eu debati e fui contra a unificação. a unificação da Taça Brasil e Robertão. Debati em programas de rádio com o Dircunha, que fez livro. Acontece que, democraticamente, eu perdi o argumento. E eu não acho que eu tenho que dizer pra mim só é campeão a partir de 67. Pra mim só é campeão a partir de 71, mas 87 vale. Não, cara, cada um tem um critério. Não, o critério hoje é que está unificado. Eu não unificaria e eu não colocaria 37. Porque eu acho meio assustador que você tenha... O cara nos Estados Unidos vai olhar assim, ah, 37 e 51. Por quê? Fora que bagunça todas as nossas estatísticas aqui. O Rodolfo Rodrigues fica maluco. Não, não, não. A gente já resolveu isso. A gente já tem todos os dados. Sim, estou brincando. De todos os jogos. Rodolfo e eu já temos todo o Excel com todos os dados. Então, assim, quando eu percebi que ia unificar e eu era contra, o que eu fiz? Eu mandei pra ele fazer a pesquisa. Eu pedi pra fazer a pesquisa pra mim. Então, eu tenho todos os jogos de 37, 59 a 2024 e 37 é fácil. Conta pra gente, pra você, como é que é essa sua rotina, as suas planilhas? Como que você funciona? Só pra terminar esse caso aqui. Tá. Eu era contra a unificação. Tá? Era contra a unificação. Uma vez unificado, a gente precisa contar a história do futebol brasileiro de uma vez só. Ah, Pedro Álvares Cabral descobriu ou invadiu o Brasil? Descobriu ou invadiu? O Pedro Álvares Cabral chegou aqui em 22 de abril de 1500, não foi? Perfeito. A gente debate, sim. É a mesma coisa. Tá. Aí você vai dizer, eu sempre digo, o Palmeiras tem 12 títulos brasileiros de acordo com a unificação. O Bahia é duas vezes campeão brasileiro pela unificação. Ah, mas foi um dia que o cara acordou e fez... Não, cara. Teve três anos de debate disso. Os caras fizeram um dossiê entregaram pra lá. Eu debati em programa de rádio e televisão. Fui contra. Perdi. Democraticamente, eu perdi. Aí eu falo, não, porque você torce pro time X. Não, cara. Se fosse por isso, eu não tinha debatido publicamente contra. Acontece que, democraticamente, eu perdi. Então, eu digo, o Bahia tem dois títulos brasileiros de acordo com a unificação. O Cruzeiro tem quatro títulos brasileiros de acordo com a unificação. O campeonato existiu. Eu era contra a unificar, mas ele existiu. Você podia unificar a Taça Brasil com a Copa do Brasil? Podia. Você podia unificar a Rio-São Paulo com tudo isso? Podia. Eu acho que isso é muito importante na PVC lembrar ou pelo menos informar, mostrar pra quem não conhece essa história aqui. Podia não unificar? Podia. Não, e dizer que o Pelé ele tem dez títulos paulistas, dez, que é o mais importante. Onze, né? Onze títulos paulistas, que era o título que ele mais queria ganhar. Certo? Naquele momento. E o Campeonato Brasileiro em 1940 era o Campeonato Brasileiro de Seleções. Ah, nunca houve... O Brasil tem oito milhões e meio de quilômetros quadrados. A questão central é essa. Por que surgiu a Taça Brasil? Surgiu porque ele tinha que indicar um representante pra Libertadores. Sim. e aí se fez em formato de Copa. Um argumento a favor é que em 71 se fez todos os estados onde havia futebol profissional, no Acre e no Amazonas não existiam, por exemplo, terem parte do Campeonato Brasileiro, não na primeira divisão, mas era a primeira e segunda divisão e ia ter acesso e descenso. Teve? Não, não teve. Então sempre teve um aumento de clubes. Agora, aí você vai dizer, não, mas a Taça Brasil era uma Copa, mas o Campeonato de 76 chamava Copa Brasil. Também. Então, eu argumentei contra a unificação. Perdi. E eu hoje digo, com a unificação o Cruzeiro tem cinco títulos brasileiros. Sim. Quatro. É isso. Nos nossos posters também aqui a gente vai com o título, com a nomenclatura oficial. PVC é o negócio da planilha. Você preencha, você mesmo que vai lá e... No Word. Eu sou muito ruim de Excel. Por que alívio de ouvir isso? Porque eu também sou horroroso de Excel. Eu me achava péssimo. Eu faço assim, eu converso com o Rodolfo no final de um ano, eu passo a minha planilha para ele e ele joga para o Excel. Mas a minha planilha, então eu tenho 59 a 2023 no Excel. Todos os jogos. Eu e o Rodolfo. 59 a 2023 no Excel. Tá? Certo. E aí 2024 até dezembro eu tenho no Word. Certo. Como? Eu faço todos os jogos e a classificação. E aí, em 99, eu fazia 98, 99. Hoje eu tenho tudo, mas tudo bem. 98, 99, eu fazia assim, eu copiava a tabela, jogava para a rodada seguinte e atualizava. Aí um dia eu falei, 99, eu falei, mas por que eu estou fazendo isso, seu burro? Aí eu comecei a fazer, copiar a tabela, mantinha aquela lá e copiava de baixo. pontos corridos, eu tenho todas as rodadas com todas as classificações. servir của vocês. Aleluia Não Não privilege drive נ Porque an whoever can